Júli mostra tudo que você pegou hoje no Halloween. Tudo isso. Tira, tira aqui pra falar. Esse, 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 esse. É tudo da Júli? Ou a Júli vai dar pro papai também? Papai também. Papai também? Sharing, scaring, né Júliu? É, é como é esse. Você quer esse agora? Tudo. Você quer comer tudo agora, Júliu? Vamos comer tudo. Vamos comer tudo? Sim. A Júliu e o papai? Tudo pra lá. E a mamãe? Mamãe, sim. Sim? Quando ela chegar também, né? Sim. Aê, Júliu pegou tudo isso, Júliu. Sim, vamos comer tudo. Você quer comer tudo? Não vai guardar nada pra amanhã? Não. É tudo agora, né Júliu? Tudo agora. Ok. Esse é good? Então fala. Good, papai. Sim, o papai... O papai tá ruim. Tá ruim. A gente gosta. É? Qual você quer mais, Júliu? É. O da Ana? O red. Então abre. O red? O red? Você vai provar o red? O red. O red é ruim. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Ai. E ai? Ai. Ai, ai. Ai.